Olá, amigos! Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Panorama, com tudo o que acontece e o que aconteceu na Assembleia Legislativa neste dia. Veja os destaques. Resultado de termo de compromisso ambiental. Parque Costeiro é inaugurado em Camburi. Comissão quer políticas públicas voltadas para a saúde mental de mães. Nós estamos no setembro amarelo, mês de conscientização sobre a saúde mental. O objetivo é alertar a população sobre a importância de se cuidar e também oferecer apoio a quem precisa. E um grupo que precisa de apoio são as mães, né? A carga mental materna inclui a responsabilidade de organizar as necessidades diárias da família, muitas vezes sem ajuda e reconhecimento, o que cria um ciclo de estresse, e bota estresse nisso e exaustão. Além disso, ainda existem os apontamentos de muitas pessoas da sociedade. Depois de um vídeo ter viralizado essa semana na internet, quem trouxe à tona esse assunto, que é bastante sério, foi a repórter Patrícia Bravin. Patrícia, é com você. Um vídeo que viralizou nas redes sociais repercutiu uma suposta tentativa de afogamento de uma criança pela própria mãe no estado do Pará. Após revolta generalizada da internet, a polícia esclareceu que a mulher, na verdade, estava tentando resgatar o filho. De acordo com a psicóloga Stephanie Alvarenga, casos como esse em que mães são altamente culpabilizadas pela sociedade revelam questões culturais que influenciam na saúde mental materna. A primeira coisa que passa diante de um episódio, de uma notícia, é onde estava a mãe, quem é essa mãe, o que ela estava fazendo, o que não estava cuidando dessa criança. E muitas vezes ela estava ali cuidando, e às vezes, como já dito, o fato de às vezes deixar com outra pessoa para essa mãe se cuidar já era um cuidado para aquela criança. Mas a gente não tem controle sobre tudo. Stephanie explica que há um sentimento coletivo de que os cuidados de uma criança devem ser feitos só pela mãe. E quando há falhas, sobram julgamentos. Eles já tendem a culpabilizar a mãe e a sobrecarregá-la diante do cuidado dessa outra vida. E isso por si só já é exaustivo, só essa responsabilização. Você imagina quando você passa a pensar em toda a logística, na exaustão física, das horas sem dormir, das exigências de uma criança doente, quando a gente pensa numa criança atípica, nesse desdobramento também para idas e vindas às terapias necessárias, mas uma parte financeira que não é excluída. Então, essa mãe, ela trabalha, ela cuida, ela é esposa, ela é profissional. Então, tudo isso ajuda a contribuir para esse estado de exaustão. Ela é responsabilizada na hora que uma escola precisa fazer uma comunicação. Geralmente é com a mãe que é tratada, não é com o pai. Então, assim, as mais diversas demandas que envolvem a vida dessa criança, elas chegam principalmente primeiro na mãe. E essa é uma questão de saúde pública? Para a Comissão de Saúde da ALI, sim. O Parlamento Capixaba colocou em debate a necessidade de amparo do poder público às mães atípicas, que são aquelas que têm filhos neurodivergentes, com doenças raras ou com deficiências. Às vezes, quando a gente recebe uma criança atípica, que os pais são divorciados, e a gente pergunta, quando aconteceu o diagnóstico? Há três anos. E quando vocês se divorciaram? Há três anos. Então, parece que às vezes o diagnóstico, que é o caminho de tratamento, que não é porta, não é... Ele é um caminho, não é uma sentença, né? Um caminho que essa família precisa percorrer para cuidar, ele muitas vezes é percorrido só por um dos pais, justamente porque o desgaste é grande, a ausência dos outros papéis que a mulher exerce dentro da família começa a ficar evidente, a relação fragiliza e o divórcio infelizmente acontece. O projeto de lei Cuidando de Quem Cuida está em discussão na ALIS e pode ser acessado por qualquer cidadão por meio do portal de notícias da casa. A matéria é de autoria do deputado Bruno Rezende e institui diretrizes, estratégias e ações para o programa de atenção e orientação às mães atípicas. Pouco se fala em relação às políticas públicas e em relação aos pais. A gente, felizmente, tem crescido muito a participação política em relação às pessoas com deficiência, a alteia, a paralisia cerebral, mas a gente fala muito pouco dos pais. E como é esse desafio? Essa sensibilização foi o que entrou no nosso gabinete e nós estamos construindo um projeto de lei que já começou a tramitar nessa casa, mas se ele estivesse pronto, se ele não pudesse ser modificado, se a voz de vocês não valesse, vocês não estariam aqui. Então, entendam que esse projeto, ele está tramitando, mas ele não está necessariamente pronto. A contribuição de vocês que vivem na prática é fundamental. Eu acho que é importantíssimo e ultra necessário. Precisamos falar cada vez mais de políticas que amparam quem cuida, quem cuida de quem cuida. Então, eu acho que é um pontapé inicial, é um primeiro passo. A gente ainda precisa aprofundar, a gente ainda precisa discutir, e viabilizar recursos para esse cuidado, para que esse maternidade seja mais leve. Também foram aprovadas recentemente indicações ao governo para concessão de incentivo fiscal para as empresas que contratarem mães atípicas, além da criação de um programa de atendimento online para consultas psiquiátricas e psicológicas para elas. Olha, no ano de 2017, a mineradora Vale firmou um acordo com órgãos públicos para recuperar e compensar os impactos do minério. Entre as ações estava a construção de um novo parque. O Parque Costeiro está pronto e acaba de ser inaugurado em Camburi. Veja aí. Foi inaugurado em Vitória o Parque Costeiro, localizado na região norte da praia de Camburi. Em uma área de 17 mil metros quadrados, o novo espaço de lazer tem entrada gratuita. Entre as atrações, há trilhas ecológicas, mirante, jardim sensorial e uma vasta área verde. Quando o visitante chegar, ele tem, além dessa área aqui muito bonita, com espaço verde, nosso próprio telhado, a gente também tem o jardim sensorial, trilhas ecológicas e exposições à disposição da população. O jardim sensorial é um jardim mesmo, com plantas, que a gente consegue trabalhar todos os sentidos. Então, a gente trabalha o tato, o olfato. A construção do Parque Costeiro faz parte das ações estabelecidas no termo de compromisso ambiental firmado entre a Vale, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Prefeitura de Vitória e Governo do Estado. Os visitantes têm também a opção de fazer uma visita guiada no local. O visitante, ao chegar no Parque Costeiro, ele procura a administração, faz a sua inscrição. Nós temos os horários definidos por dia, porque depende da condição climática. E aí, uma equipe de biólogos e oceanógrafos acompanha os visitantes. A trilha ecológica tem uma extensão aproximada de 500 metros, não é uma trilha muito longa, mas, apesar de ser pequena na distância, ela é muito rica em biodiversidade. A gente passa por três ambientes naturais. Mata Atlântica, Manguesal e Restinga, e a própria área costeira, porque ela finaliza na praia. Os visitantes presentes na inauguração comentaram sobre o resultado. A inauguração do Parque Costeiro aconteceu uma semana após o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, deputado Gandini, ter solicitado a atenção do Ministério Público, alegando que a empresa estava descumprindo o Acordo de Recuperação Ambiental, assinado em 2017. Lembramos que o motivo inicial do acordo, desse termo de compromisso, é em função do minério que era despejado aqui nessa área da praia. Por muito tempo, a empresa Vale descarregava o excedente deles aqui nessa área. E, por isso, foi feita a troca da areia e essa série de outras compensações para reparar o dano que, por décadas, aconteceu nessa região. No entanto, a gente ainda tem algumas coisas que precisam acontecer. A gente tem a despoluição do Córrego Cambori e também a troca de toda essa mata que não era nativa por mata nativa. Então, isso está acontecendo e a gente vai continuar acompanhando. Pessoal, o novo parque tem entrada gratuita, mas funciona de terça a domingo, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Vamos acompanhar agora um resumo do que rolou na Assembleia Legislativa do nosso glorioso Espírito Santo esta semana? É com você, João Galvani! Fala, Turino! Estou aqui para trazer mais um resumo do que rolou na semana aqui na Assembleia Legislativa. E eu começo destacando a ilustre visita do senhor José Pedro de Oliveira, o embaixador de Cabo Verde no Brasil. Ele veio receber a comenda Domingos Martins, a mais alta honraria da casa, em nome do seu primeiro ministro. Nessa semana, também tivemos a reunião da Frente Parlamentar de Prevenção e Defesa às Vítimas de Acidente de Trânsito, que ouviu, além de especialistas da área, as famílias que perderam seus entes queridos em crimes de trânsito. Os relatos chocam e o trabalho da frente é para mudar essa realidade. Outro importante marco para a história da ALIS, tivemos a primeira reunião do Comitê de 190 anos com participação de servidores e representantes da sociedade civil. Em breve, mais novidades sobre as comemorações. Fica ligado aqui e também nas nossas redes sociais. Até a próxima! Volto com você no estúdio, Turino! Até logo, João! Agora, quem fala com a gente é a Gabriela Zorzal, trazendo os destaques da agenda da próxima semana. Gabi! Nossa segunda-feira começa com reunião da Comissão de Saúde às nove horas da manhã. Uma e meia da tarde, nós vamos ter uma audiência pública da Comissão de Finanças. Essa audiência pública é para prestação de contas do secretário estadual da Fazenda, Benício Suzana Costa. Eu vou aproveitar também para passar a agenda das nossas sessões ordinárias. Segunda e terça às três da tarde, quarta às nove da manhã, sempre com transmissão ao vivo aqui pela TV Alis. Mais informações ou qualquer alteração na nossa agenda, você pode conferir no nosso portal de notícias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Gabriela Zorzal! Sabe mais uma coisa que acontece na segunda-feira pela manhã? Não sabe? Vou clarear sua memória, tá? A Comissão de Infraestrutura vai realizar uma visita técnica na Escola Manuel Lopes. Fica em Itacoara 2, ali na Serra. E no Panorama de segunda-feira, a gente conta o resultado dessa super visita. Um excelente fim de semana para você, para todos vocês. Temos um encontro marcado, oito e meia da manhã, com o Jornal Na Cidade. Cuide-se bem. TV Alis, mais perto de você. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!